Doenças ou disfunções osteoarticulares. Quem é que nunca teve um paciente que chegou com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo? Qual é a visão do bioalinhamento? O que a gente pode interferir? O paciente que chega pra nós e fala assim, olha, eu tenho problemas com o joanete. Pra quem não sabe, a joanete é aquela condição onde os dedos, os pés, ele começa a ficar bem torto. Então fica uma articulação forçando pra dentro do pé. E esse forçado, o tarso, ele aponta pra fora. Então fica torto assim no sapato. O que é que surge a joanete? Olha só, a gente sempre tem que olhar com o olhar do seguinte. A gente vai tratar a partir do que veio antes dos sintomas. O que é que vão procurar antes se o paciente não tinha sintoma, doutor? Ficou doido? Sim, é exatamente aí. Você vai procurar o que veio antes do início dos sintomas. No caso do joanete, tem uma vantagem biológica de ter esse comportamento, que é como se fosse aumentar a área de contato com o chão. Então são pacientes que você pode já olhar pra ele, que antes do início dos sintomas, você pode ter já uma grande desconfiança, que antes do início dos sintomas, ele tinha uma impotência em sentir firme o chão. Mas não é só fisicamente, é também de forma simbólica. Então o que é pra esse paciente ter os pés no chão? O que é pra esse paciente é como se estivesse perdendo a sua base de sustentação. O pé no chão mesmo. Então a gente precisa fazer as ligações. Por que serve o teu pé? É pra manter você de pé, obviamente. Pra manter você de pé, ereto. Uma parte do seu corpo que mantém toda a sustentação do teu corpo. Que aguenta toda a sustentação. Então a gente pode perguntar pro nosso paciente o que é que aconteceu antes do início dos sintomas, dessa joanete que ele tá reclamando. O que é que aconteceu antes do início dos sintomas? Que para ele foi como se ele estivesse perdendo o chão. Como se ele estivesse perdendo a sua estrutura. Que é a função dos pés. Então quando a gente começa a entender isso, começa a entender que existe um processo emocional antes do início. físico dos sintomas. A gente começa na direção do entendimento do comportamento. Então já não é mais um diagnóstico clínico. O nome de uma doença. Mas sim um entendimento de um comportamento biológico necessário pra ultrapassar uma fase. Uma fase difícil da vida dele. E quando a gente tem esse olhar, fica muito mais fácil entender o comportamento da biologia desse paciente. E daí, quando você descobre, você vai ficar surpreso. Olha, me escutem. Você não tem nada a perder investigando dessa forma pro paciente. Você vai ficar surpreso que ele vai relatar essas coisas. De que aconteceu algo chocante, impactante, que é como se ele perdesse o chão. Como se ele ficasse sem rumo, sem sustentação. É como se o chão saísse dos pés dele. Então, esse aumento de barrajonete vem como a vantagem biológica de um comportamento pra aumentar a base de sustentação. E é claro, ela só vem com esse comportamento porque esse paciente nosso está sentindo que estivesse perdendo o chão. Como se precisasse de uma base maior. Ou seja, um pé maior pra poder se sustentar. O que é que na visão dele ele não está conseguindo se sustentar? O que é que na visão dele ele não está conseguindo se sustentar? O que é que ele está percebendo como os pés não fixando ao chão? Os chãos saindo dos seus pés. Ok? E quando ele descobre isso, e aí, Adalto, o que eu faço? Simples. Pede pra ele dizer três coisas pra você. Por que ele dizer? Porque é a realidade dele. Não precisa partir dele. Não de você. Não da sua experiência, pessoal. Tem que partir dele, claro. Se não, pra ele, não vai funcionar. Então tem que ser a partir da vivência dele. Então o que é? Pede pra ele dizer três coisas. Desde o início dos sintomas até a data atual que ele está dentro da tua clínica lá. Então desde o início dos sintomas até a data de hoje quantas coisas ele conseguiu trazer pra vida dele que mostrou pra ele mesmo na percepção dele que mostrou pra ele é como se ele aumentasse a sua sustentação. que ele aumentasse esse poder de ter os pés no chão agora sim com esse movimento com essa ação agora sim eu consigo ter os pés no chão. Por que? Agora não é impactante não é inesperado agora é programado sobre coisas que eu trouxe pra minha vida e que me fazem sentir mais com os pés no chão mais que eu posso ter essa sustentação pra mim mesmo e talvez até pra outras pessoas. Então por isso que isso não são palavras positivas disso na verdade são constatações porque aí no cérebro do paciente aquele circuito neural que antes fazia um caminho a partir dessa situação onde eu não sentia mais o chão embaixo dos meus pés aí ele começa a fazer um novo circuito neural a partir de uma informação que já tem no cérebro que é a verdade do paciente que são essas três coisas. Quando faz isso lá no cérebro do teu paciente faz uma nova migração desses circuitos neurais então começa com o mesmo estímulo mas tem uma resposta diferente é por isso que funciona é por isso que teu paciente sai melhor do que ele entrou talvez vai alguns dias pra começar a ter a reação dos sintomas de melhora mas é um tempo necessário de adaptação pra biologia desse paciente começar a ter um resultado que provavelmente dessa vez passa a ser definitivo. a fibromialgia ela fica meio que direta as disfunções osteoarticulares de uma forma geral você tem pessoas que nossa me acomete a cervical me acomete o quadril me acomete os joelhos me acomete o tornozelo mas aí as disfunções osteoarticulares propriamente ditas elas vão atingir sempre que você faz um esforço adicional em cada um desses segmentos então se você forçar muito o tornozelo os pés vai ter dores no tornozelo nos pés se você força muito a coluna vai ter dor na coluna já a fibromialgia são dores que vêm e vão e tem crises e às vezes melhoram não precisa necessariamente ter um estímulo pra isso muitas vezes uma tensão é o suficiente pra você ter um comportamento uma manifestação na sua biologia que se traduz em forma de dor então aí vai a fibromialgia porque é que surge a fibromialgia nossa esse paciente meu chega com fibromialgia e eu adoro tratar a fibromialgia porque é muito limitante por conta das dores por conta do desconforto então quanto você devolve para o paciente aquilo que já faz um tempo que ele não consegue fazer seja pra trabalhar seja pra o seu lazer nossa ele não sabe como te agradecer é uma recompensa tão grande o sorriso a satisfação desse paciente que você quer atender pacientes com fibromialgia todos os dias e como é que eu trato a Dau dentro do bioneamento nós tratamos a fibromialgia da seguinte forma primeiro nós precisamos olhar onde está a vantagem daquela pessoa ter uma dor no seu corpo uma dor que é limitante vantagem sim vantagem presta atenção que você vai entender o que eu estou querendo dizer vantagem o biológico pode até ser desconfortável mas não deixa de ser uma vantagem a primeira coisa que a gente precisa olhar para o nosso paciente perguntar para ele é por onde começaram os sintomas então como é que ele descobriu como é que começou a incomodar ele onde é que iniciaram os primeiros sintomas então a partir dos primeiros sintomas a gente começa a perceber onde ele sentiu mais fortemente esses impactos quando eu falo impacto é um impacto biológico é um conflito biológico um conflito biológico que é algo que eu não estou conseguindo resolver e quando eu não consigo resolver aí o meu corpo dá sinais e sintomas de alerta no caso da fibromialgia então eu tenho aí algo limitante mas que vem de uma origem impactante inesperada é vivido como um choque emocional e eu costumo falar o seguinte assim como o choque que a gente recebe é um choque elétrico na tomada o que acontece é o seguinte o impacto emocional ele é vivido assim como o choque inclusive o choque elétrico eu costumo dizer porque é tão forte na hora que você coloca o dedo na tomada por exemplo você já tira você tem um reflexo de tirar o dedo de lá porque é tão forte você não consegue manter você tira mas já tomou um choque o choque emocional é a mesma coisa você não vai ficar lá dentro mas você toma ele com tanta força que você não esquece tão fácil então aqui dentro do nosso cérebro além do registro emocional fica o registro físico lá no cérebro quando você faz uma tomografia e tem um determinado corte você consegue ver sinais como se fossem pequenos anéis isso é detectado em tomografia só que é um corte específico e é exatamente no local onde começa a manifestação então não é uma coincidência então esse choque emocional ele não só fica registrado emocionalmente como algo porque é preciso ser olhado mas também fisicamente mas enfim tirando tomografia tirando tudo isso aí o que acontece no caso da fibromialgia então a gente vai perguntar porque normalmente as dores são generalizadas mas por onde é que esse paciente começou a sentir as suas dores dentro das disfunções osteoarticulares sempre vai estar acompanhado uma sensação de impotência ou desvalorização e essa desvalorização muitas vezes é do próprio paciente sobre ele mesmo ou impotência que ele sente sobre ele mesmo então não necessariamente é alguém que fez ele se sentir impotente é a percepção dele que fez ele se sentir impotente porque talvez ele já tinha uma história de se sentir desvalorizado de se sentir submisso de achar que não dava conta disso daquilo a história dele que trouxe ele até aquele momento talvez não foi de experiências tão de vencedores de se sentir capaz de tão bem como se fosse um terreno propício esse paciente já tem uma facilidade em ter uma manifestação do seu corpo que vem a partir de uma impotência ou desvalorização agora o que é que faz um paciente ter uma dor cervical por exemplo e o que é que determina se esse paciente vai ter além da dor cervical também ter dores em outros lugares e essa dor ser muito intensa é a intensidade com que ele recebe esse impacto emocional então é a intensidade que vai determinar se ele vai ter por exemplo a fibromialgia ou somente uma dor ou uma disfunção ou limitação em algum segmento do corpo quando isso então é muito forte ele vai é um sério candidato a ter fibromialgia porque é muito forte olha pensa o seguinte se você vai fazer academia ou fazer um crossfit se você pegar peso e é muito além você vai ter dor no corpo inteiro agora se você pega um peso ali e faz de repente um trabalho de bíceps e tal um trabalho mais localizado você vai ter dor somente naquela articulação tá me entendendo? então se esse é muito forte você fez muita força é claro que você vai ter dor no corpo inteiro então a intensidade com que você sofreu o conflito biológico só que aqui no caso eu tô falando de questões físicas puramente mecânicas é claro que isso é puramente mecânico então vai passar talvez 24 horas 48 talvez 72 mas você já melhora porque isso é puramente físico você fez um esforço adicional o teu corpo vai respondendo então o acúmulo diácido lático proporcional ao teu esforço isso passa eu tô falando aqui de questões crônicas de questões que são limitantes que não passam primeira coisa que a gente vai perguntar qual a sua queixa o paciente vai falar é fibromialgia você pergunta desde quando pra você se localizar em espaço-tempo desde quando e aí você pergunta o que aconteceu antes do início dos sintomas né por onde começou aí o paciente de repente fala começou pelo pescoço o que aconteceu antes do início dos sintomas ou seja quando apareceu a primeira dor primeira manifestação da sua fibromialgia então aí o paciente vai lá naquela data que ele disse e aí ele vai dizer pra você como é que era a vida dele você vai contar um pedacinho da história dele e aí você precisa identificar nessas histórias aonde é que ele se sentiu impotente porque toda fibromialgia acompanha um cenário de impotência ou desvalorização e aonde manifesta essa dor esse desconforto é aonde ele ouve a expressão desse sentimento de impotência ou desvalorização então vamos por partes se for aqui na região do pescoço é uma sensação de impotência como se fosse uma submissão se for na região dos ombros é uma sensação de impotência acompanhada de é como se eu não conseguisse carregar algo algo está muito pesado então é uma sensação de impotência sobre os meus ombros então pergunta pra ele o que pode estar relacionado a isso naquela época antes do início dos sintomas se é no quadril que começaram essas dores pergunta pra ele o que é que tinha lá antes do início dos sintomas que você sentia como uma impotência só que com uma contrariedade muito grande como se você tivesse um cabo de guerra então quando a gente vai fazer um cabo de guerra um quadril fica à frente e o outro fica atrás e aquela disputa uma contrariedade então o que é que aconteceu antes do início dos sintomas com esse cenário se é no joelho também uma sensação de submissão acompanhada de uma impotência ou seja eu tô tentando tô tentando e eu me sinto submisso assim como cair de joelhos em frente a alguém como se dissesse eu desisto porque eu me sinto tão impotente tão impotente que o joelho começa a gritar se é nos tornozelos uma grande sensação de impotência em certa forma tomar uma direção porque quando você está andando você vai mudar o seu rumo o tornozelo é a primeira coisa que vira então olha só que interessante não é por acaso que vai surgir uma dor no seu corpo não vai ser aleatório mas tem um sentido biológico um sentido bastante simples fácil de você fazer a leitura é um sentido que você pode olhar e já fazer uma projeção lá no passado do seu paciente antes do início dos sintomas que história ele passou com um cenário de impotência só que aí determinado em determinada parte do corpo teve essa manifestação e aí que manifestação aonde é que estava apresentando a primeira expressão de que ele se sentia muito impotente muito desvalorizado aonde foi o corpo dele que apresentou essa primeira expressão e dependendo do lugar que apresentou você faz essa leitura e aí você vai ficar surpreso com as respostas que o seu paciente dá você vai ver que não é uma coincidência mas é uma reação biológica e o nosso corpo ele acompanha a nossa biologia e aí enfim e aí o que você faz com esse teu paciente com fibromialgia você já perguntou o que aconteceu antes do início do sintomas você já identificou qual foi a história dele que ele estava se sentindo impotente ou desvalorizado e agora você precisa dar uma solução e a solução não é você exatamente que vai dar você vai dar o direcionamento você vai fazer ele mudar o foco para a biologia dele mudar também o comportamento para a nossa biologia ela acompanha onde nós estamos mantendo o nosso foco então a gente precisa mudar o foco desse paciente olha ele está se sentindo impotente ele está se sentindo desvalorizado então faz tudo ao contrário traz para a vida dele pergunta para ele o que na vida dele desde o início dos sintomas ele conseguiu ele foi capaz de trazer de forma programada olha só isso é o contrário de impotente ou desvalorizado e impactante inesperado então que ele foi capaz de trazer para a vida dele de forma programada onde ele se sentiu bastante valorizado por ter feito isso que para ele é uma alegria de certa forma o que que vem na cabeça dele fala para ele dizer três coisas sabe o que é engraçado se você pedir para ele falar dez coisas ele consegue falar dez mas três já é o suficiente para acessar essa rede neural que mostra que aquilo foi só o foco naquele momento porque foi muito importante mas que hoje o foco pode ser outro quando muda o foco muda o resultado e é isso que a gente precisa do paciente e por que que a gente fala para o paciente por que a gente simplesmente não fala assim olha faz uma viagem isso não é suficiente porque isso é a nossa verdade tem que ser algo que para ele é autorealizado para ele é agradável e para ele já tem que ter um registro no cérebro porque aí ele não tem dúvida de que é capaz de fazer então é por isso que dá certo então quando ele acessa essas informações que são dele nós apenas direcionamos fizemos ele lembrar e quando ele lembra isso foi tão interessante que se ele repetir isso tudo vai condicionando o cérebro a reforçar esse circuito neural e quando o nosso cérebro ele tem bastante fortalecido uma rede neural isso fica automático então aquilo que tem um início antigamente tinha uma resposta de dor uma resposta que fazia a pessoa se sentir impotente agora tem esse mesmo início um gatilho mas que agora tem uma resposta onde ele usa toda essa experiência da história dele para obter os resultados que ele deseja que ele é capaz de trazer para a vida dele seja como for e através das experiências de vida dele por isso que é autorealizável por isso que ele consegue fazer e por isso que é uma verdade para ele isso já aconteceu e está registrado ainda não vai acontecer entenderam? então quando ele começa a fazer isso os comportamentos biológicos também mudam e ele começa a ter resultados na direção que ele deseja sem dor ou no mínimo a qualidade de vida muito melhor do que tinha antes e aí a gente não vai acontecer e aí a gente não vai acontecer a gente não vai acontecer Obrigado.